A dobra de água é uma das quatro habilidades elementais do mundo de Avatar, e é a habilidade de controlar a água em todas as suas formas. Esse tipo de dobra é empregado pelo povo da tribo da água, que se divide em tribos do sul, do norte e na menos conhecida tribo do pântano nebuloso, assim como pelos habitantes da República Unida, cada um com seu estilo distinto de dobra. No vídeo de hoje vamos explorar a fundo a dobra de água do universo de Avatar, a dita por muitos de forma errada como a dobra mais poderosa do verso. Aviso, eu não irei me especificar muito nas subdobras da água, pois futuramente eu quero fazer um vídeo para cada uma, principalmente para a dobra de sangue. Aproveite e deposite seu like aí embaixo, e ajude o canal ao comentar Simba, para fortalecer mais e mais o canal. A água representa o elemento da transformação. A lua é a fonte de poder no dobramento de água, e os dobradores originais aprenderam a manipular o bissevo na lua que impulsionava e puxava as marés. As tribos da água são as únicas que não aprenderam a dobrar por meio de um animal. Embora os espíritos da lua e do oceano tenham assumido a forma de peixes coi, no mundo mortal perto do início do mundo Avatar, o estilo de combate da dobra de água é fluido e gracioso, agindo em sintonia com o ambiente. Os dobradores de água lidam com o fluxo de energia, eles convertem sua defesa em ataque, utilizando a própria força do seu oponente contra ele. Mesmo quando adotam uma postura de combate, os movimentos dos dobradores de água sempre parecem fluir de um para o outro, imitando o movimento da água que manipulam. O estilo de dobra do panto nebuloso, no entanto, é mais rígido e direto, permitindo explosões mais pontuais em vez de longos cursos de água fluídos. Durante a Era de Rava, o poder da água foi concedido pela primeira vez pela Tataruga Leão da Água, que temporariamente fornecia como proteção para aqueles que se aventuravam nas selvas espirituais. No entanto, após as Tatarugas Leões renunciarem em seus papéis como protetoras da humanidade durante a Era do Avatar, elas se recusaram a conceder mais esse poder para as pessoas. Os descendentes das pessoas que viviam sob a Tataruga Leão da Água eventualmente aprenderam a dobrar a água, observando como a Lua impulsionava e puxava as marés do oceano, e então aprenderam a simular o efeito por si mesmos. Como resultado, eles têm uma forte conexão espiritual com a Lua e seu equivalente, o oceano. Na verdade, o dobramento de água é a única arte de dobramento que se originou dos espíritos em vez dos animais, e, adicionalmente, qualquer efeito adverso sobre esses espíritos afeta prejudicialmente os dobradores de água. Como podemos ver em Ainda de Aang, já que quando o espírito da Lua morreu, os dobradores não conseguiam mais dobrar água. A força do dobramento de água reside em sua grande versatilidade. Em vez de apoiar um conjunto separado de métodos ofensivos, a dobra de água utiliza de técnicas defensivas que podem ser transformadas em ataques e contra-ataques, convertendo a defesa em ataque. Em vez de simplesmente desviar de um ataque, as manobras infestivas do dobramento de água concentram-se no controle, alcançado ao utilizar a própria força do oponente contra ele, em vez de prejudicar diretamente o oponente. O dobramento de água é a arte oposta do dobramento de fogo, compartilhando semelhanças em disciplinas internas e controle da respiração. No entanto, diferem no estilo de ataque, com os dobradores de fogo sendo mais agressivos, e os dobradores de água esperando para usar o ímpeto dos seus oponentes contra eles. A eficácia do dobramento de água depende da quantidade de água disponível. Apesar de serem opostas, ambas as artes podem manipular a energia térmica externa. Algumas técnicas da dobra de fogo, como redireção de raios, foram desenvolvidas usando os princípios do dobramento de água. Ambas as artes podem afetar o ambiente se os dobradores perderem a calma. Existem quatro estilos de dobramento de água no universo de Avatar. Norte, Sul, Pântano Nebuloso e Prodobramento. Durante a Guerra de Cem Anos, o estilo do Sul quase desapareceu, com Rama sendo a única mestre remanescente. Ela transferiu seu conhecimento para Katara antes de se tornarem inimigas. O estilo do Pântano Nebuloso, derivado do estilo do Sul, evoluiu para um estilo distinto ao longo dos anos. A tribo da Água do Norte desenvolveu o primeiro estilo de dobramento da água no Polo Norte, enquanto a tribo da Água do Sul desenvolveu um estilo ligeiramente diferente, mas semelhante. Ambos os estilos tradicionais enfatizam movimentos graciosos e fluidos, frequentemente alterando o estado da água de líquido para gelo ou neve. O estilo do Norte é mais defensivo, estratégico e arquitetônico, enquanto o estilo do Sul é mais agressivo e ofensivo. O estilo do Pântano Nebuloso é usado pela tribo do Pântano Nebuloso, e difere do estilo tradicional dos dobramentos de água. Em vez de movimentos fluidos típicos, adotam uma postura mais rígida, movendo a água com movimentos circulares nos braços. Este estilo é eficaz para a navegação em seus pântanos, e eles utilizam gelo com menos frequência devido à falta desse elemento em seu ambiente. Um membro da tribo demonstrou o uso de gelo durante o Dia do Sol Negro. Além disso, eles desenvolveram a habilidade de domínio de plantas, uma técnica única. Após 70 anos, o dobramento de água passou por algumas mudanças, principalmente com o surgimento do pró-dobramento. Eu posso fazer um vídeo apenas do pró-dobramento se vocês quiserem, apenas deixe bastante like aí embaixo. As regras do jogo influenciaram os estilos dos dobradores, limitando o uso de correntes contínuas de água, resultando em rajadas curtas e bloqueios modernizados. Houve também maior ênfase no uso do corpo inferior, possibilitando chutes para direcionar a água. Além disso, o dobramento de água dotou uma abordagem mais rápida e ágil, com socos afiados semelhantes aos dobradores de fogo. Essas mudanças visam aprimorar a habilidade em combate, especialmente no contexto do pró-dobramento, aonde a luta rápida é o foco principal. A Vatacora demonstrou a eficácia deste estilo de combate, quando lutou com alguns inimigos fora do ringue. A dobra de água é baseada em um estilo de taekwán, também conhecido como tai chi, especificamente nos estilos de yang e shen, assim como o estilo desenvolvido pelo artista marcial chinês Guru Zhang. Trata-se de uma arte marcial cinês interna, que apresenta movimentos lentos e formas elegantes que evocam a sensação de água fluindo. Os dobradores de água têm a capacidade de controlar a água utilizando seu chi, emulando a ação gravitacional da lua. Se puder mais forte à noite, atingindo o ápice durante a lua cheia, e sendo afetado negativamente durante uma eclipse lunar. O equilíbrio entre os espíritos da lua e do oceano é crucial para manter seus poderes. Como evidenciado quando a morte do espírito da lua durante o ataque na nação do fogo resultou na perda dos poderes dobradores de água. A relação puxar e empurrar é apresentada pelo Ink e Yang, simbolizando as forças primordiais. O símbolo para a água e o dobramento de água é um ciclo composto por uma onda estilizada voltada para a direita. Com três cristais espiralados quebrando sobre três linhas diagonais onduladas, representando a água. Ele também representa como o espírito da lua e do oceano trabalham juntos, com a lua simbolizada pela bota circular e o espírito do oceano simbolizando pela imagem do oceano. E o espírito do oceano simbolizado pela imagem de oceano. A dobra de água tem algumas fraquezas, uma delas sendo a quantidade de água. Um dobrador de água obtém uma vantagem ou desvantagem significativa em relação a outros dobradores, dependendo da quantidade da água nas proximidades. Inimigos podem explorar isso ao afastá-los de fontes de água. Como resultado, dobradores de água mais comuns frequentemente carregam uma bolsa de água consigo o tempo todo. E mestres de dobradores de água conseguem extrair a água de plantas, eventualmente matando as plantas, e também conseguem retirar a água do ar. Outra fraqueza do dobramento de água é a dependência da lua. Embora os dobradores de água ganhem o poder da lua, atingindo o ápice durante as luas cheias, a ausência da lua durante o eclipse lunar resulta em uma perda completa das habilidades de dobramento de água. O poder do dobrador de água vem da energia vital interna, o Xi. Devido a isso, o poder de um dobrador de água está conectado ao seu estado emocional atual. Se um dobrador de água inexperiente perder a paciência, a força do seu dobramento de água é intensificada. Mas, por sua vez, o controle é perdido. Também, a água impura é um condutor natural de eletricidade. Considerando quantas técnicas de dobramento de água envolvem uma conexão física com a água em si, o dobrador fica vulnerável ao raio. Marco utiliza isso durante a terceira temporada para enfrentar uma vilã da Lotus Vermelha. Mestres habilidosos do dobramento de água conseguem superar algumas fraquezas. Em ambientes sem água, podem extrair a água das nuvens, ar e até mesmo de organismos vivos, como plantas. No entanto, retirar a água de seres vivos resulta em sua morte. A água também pode ser obtida do próprio corpo, como suor ou saliva. A quantidade de água retirada do ar depende das condições climáticas. A dobra de água não é a dobra mais forte de Al-Atá, como muitas pessoas dizem. Ela é nivelada com todas as outras dobras, tendo suas vantagens e suas fraquezas. As pessoas podem dizer que ela é mais forte por causa da dobra de sangue, porém, essa dobra é praticamente inútil. A dobra de sangue é utilizada apenas durante a noite de lua cheia. E apenas a família de Amon era capaz de usar essa dobra a qualquer hora por terem uma linhagem mais poderosa. Também dizem que os dobradores poderiam simplesmente retirar o sangue de outras pessoas. E não. Os dobradores não têm essa força. Eles precisariam de muita força para conseguir arrancar o sangue de uma pessoa do seu corpo. A menos que ela já esteja com algum ferimento muito grande aberto. Mas mesmo assim, seria bastante difícil. Bom, eu pretendo explicar mais sobre a dobra de sangue no vídeo dela. Mas e aí, o que vocês acharam do vídeo? Estão curtindo o que eu falar mais de Amatá no canal? Se sim, deposita seu like e comenta aí outros vídeos que eu posso fazer. Tudo dito, até a próxima!